A leitura do termo de concessão. Convido Alberto Chiaveto de Souza. Convido o padre Aldir da Silva. Convido o prefeito Ângelo Chaves Guerreiro. Convido o reverendo Antônio Balbino Martins. Convido o senhor Carlos Alberto de Carvalho. Convido o senhor Edson Iassu Maquimora. Convido o senhor Eduardo Otávio Teixeira Marcones. Convido a senhora Emanuele Locatelli Ribeiro. Convido o pastor Expedito Coelho. Convido a senhora Esther Figueiredo Caminho. Convido o coronel Eurico Elesbão Teixeira Campos. Convido o senhor Fabrício Colacino Silva. Convido o padre Francisco Fábio da Costa Vieira. Convido o senhor Eberto Assunção Freitas. Convido o senhor Hugo de Oliveira. Convido a senhora Isaura Matias Rodrigues da Costa. Convido o senhor Jaime Teixeira. Convido o senhor João Batista Tarré. Convido o senhor João Deolida Silva. Convido o senhor João Pedro Alves. Convido o senhor João Rezende Filho. Convido o senhor Joel Piscine Filho. Convido o general de brigada José Carlos Braga de Adelar. Convido o senhor José Laerte Cecino Tetila. Convido o senhor José Orlavo Mendes. Convido a senhora José Ana Cristina Robson. Convido o senhor Luís Adolar Camargo Quini. Convido o senhor Luís Gonzaga Alves de Lima Filho. Convido o senhor Luís Roberto Prado. Convido o padre Marcelo Tenório de Almeida. Convido o senhor Paulo Jorge Salomão da Câmara Neve. Convido o padre Ricardo Carlos. Convido o senhor Roberto de Barrios Calístico. Obrigado.